Oi, eu sou a Mim e esse é o meu diário. A vida é cheia de encontros. Júnior acabou de chegar de Londres. Carol trabalha no Café Boutique. Às vezes esses encontros não começam muito bem. Mas será que a primeira impressão é a que fica? Vem aí, Chiquititas! Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.